Sabe aonde eu estou? Universo da Moda Legal! E sabe aonde fica o Universo da Moda? É muito legal, porque o acesso é fácil No shopping da Unisul O que pensou em moda você vai encontrar aqui Sim, nós trabalhamos com várias marcas Trabalhamos com uma marca bem recente Que é a Vigor Nós trabalhamos com cartão de crédito também A gente também tem que dar desconto à vista Um bom desconto Ah, legal! Olha só, ela já está pegando aqui o microfone Porque é o seguinte, ela quer convidar você De Palhoça, você de toda a região Para conhecer a loja Universo da Moda Bem pra cá!